Em Capelinha, um homem de 55 anos foi assassinado na área rural. Osmar Soares de Meira foi atingido por uma facada na barriga após se negar a testemunhar num processo judicial em favor do suspeito que tem 75 anos. De acordo com a polícia, o crime foi em um bar após uma discussão entre a vítima e o idoso que foi encontrado momentos depois do assassinato na casa de um amigo. O idoso contou para a polícia que há 12 anos teve um terreno invadido e que o caso está em processo na justiça. Segundo ele, a vítima teria concordado em ser testemunha para afirmar a veracidade das informações, mas que após uma discussão no bar, ela teria se recusado. O suspeito não soube dizer onde estava a faca do crime. Na casa do amigo onde o idoso estava, a polícia apreendeu duas armas de fogo e munição. Por causa disso, esse amigo de 62 anos também foi preso por porte ilegal de arma de fogo.